Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Deborah Seco abre álbum de viagem em família nas Maldivas e encanta, tantas recordações, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá! Ao lado de Hugo Moura e Maria Flor, a atriz protagonizou momentos inesquecíveis e encantou Deborah Seco, 41, encantou com novas fotos de sua viagem pelas Maldivas. Nesta terça-feira, 29, a atriz compartilhou cliques inesquecíveis ao lado de seus amados, Hugo Moura, 31, e Maria Flor, 5, para se despedir do local. Sabe quando você olha para um lugar e sabe que ele vai ficar para sempre marcado na memória. Último dia de Maldivas e já estou morrendo de saudades e apegada a todas as histórias que escrevemos aqui e as memórias que vão nos acompanhar para sempre, contou ela. A Global, de salve-se quem puder, ainda falou para os internautas alguns marcos importantes que a herdeira realizou durante a viagem. A primeira vez que Maria andou de bicicletas sem rodinhas, o seu primeiro mergulho do snorkel. Tantos momentos, tantas recordações, disse. Ainda nos últimos dias, Deborah Seco fez cliques belíssimos com Maria Flor no local e parou tudo ao exibir seu corpo escultural no cenário para dizer. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.